Boa tarde, turminha do terceiro ano. Vamos de correção da disciplina de história. Abram aí na página 9, tá certo? E a questão é essa aqui do jogo rápido. Era pra você observar essa imagem, né, do fotógrafo com indígena. E a pergunta tá querendo saber o seguinte, se existiram ao longo do tempo trocas culturais entre os povos indígenas e os descendentes de europeus. E aí, gente, o que foi que vocês responderam, tá? A tia vai dar uma sugestão de resposta e vocês conferem se tá coerente com a minha, tá bom? Há uma troca sim, pois a troca cultural é representada pelo contato do indígena com a câmera fotográfica. Assim como o contato de José Medeiros, que é o fotógrafo, também deve, com certeza, aprendeu sobre a cultura indígena, tá certo? Vamos lá, como assim, Tia Bruneta? Continua sem entender. O indígena nunca conheceu, não sabia como manusear, como funciona uma câmera fotográfica, né? E aí o fotógrafo ensinou, né, mostrou a ele como é, então ele já tá aprendendo a cultura europeia, certo? E daí ele passou um tempo na aldeia, também aprendeu algumas culturas e costumes dos indígenas, tá certo? Então há essa troca de conhecimento, tá bom? Ah, o que eu sei eu vou ensinar pra ele, aí o que eu sei também eu vou ensinar pra ele. E aí há essa troca, tá certo? Vamos lá pra próxima. É uma perguntinha que era pra vocês fazerem uma pesquisa, pra vocês dizerem se é verdade ou não é verdade, tá? Qual é a pergunta? Se a incorporação de alguns costumes europeus pelos povos indígenas fez com que eles deixassem de ser indígenas com o tempo. Gente, não é verdade. Os indígenas jamais deixaram de ser eles mesmos, tá? O indígena continua a ser indígena, mesmo incorporando alguns aspectos da cultura de outros povos, tá bom? Como assim, Tia Bruna? O indígena, ele pode aprender outras culturas, mas ele não vai deixar de ser indígena porque ele aprendeu outras culturas. Ele vai continuar sendo indígena, tá? Aí a próxima atividade, que era pra vocês terem respondido, é esse diagramazinho. Vocês tinham que pintar, formar palavrinha, tá? Quais foram as palavras e especiarias que era pra vocês terem achado? Canela, cravo, gengibre, açafrão e cânfora, ok? E hoje, vamos aprender um pouquinho, tá? A perceber, a diferenciar sobre o mapa, tá bom? Ó, o nosso mapa mundo, tá? Aqui o título é Mares Desconhecidos. Bora lá? Observe o mapa a seguir, produzidos em 1507. Então, como vocês podem perceber, esse mapa aqui, ele é bem... Aparenta ser bem antigo, né? Podem ver até pelos próprios desenhos, que a gente... Alguém vai... Alguns de vocês vão dizer que tá entendendo, outros vão dizer que não estão entendendo, tá bom? Ele é o primeiro registro histórico como representação do continente americano, com a designação América, tá? Ó, o mapa mais atualizado hoje, nos dias de hoje, tá? Então, ó a diferença. Mas, era a única forma que eles tinham de se localizar, tá? Através do mapa. Daí, hoje também, nós já utilizamos muito o mapa, tá certo? Tem uma atividadezinha pra vocês fazerem, que é um jogo rápido. É, a primeira... Eu quero que vocês façam no caderno de matéria, colocam o cabeçalho, bota a atividade da página, página 13, aí coloca a primeira questão, a resposta, a segunda questão, a resposta, certo? Compare os dois mapas, as representações são diferentes. Esses mapas, o que tem nele é igual ou diferente? Você vai dizer lá, tá certo? Você pode também conversar com o papai ou com a mamãe, pra saber um pouquinho sobre isso, tá? Opinião de vocês. A segunda questão é o seguinte, as viagens marítimas duravam dias, por isso eram grandes aventuras. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão criar um pequeno relato em seu caderno. Vocês vão narrar, vocês vão dizer, escrever uma viagem imaginária pelos oceanos na época da expansão marítima europeia. Quero que vocês criem, tá bom? Um textinho, imaginando e vai escrevendo como seria uma viagem nessa época aqui, tá bom? Vamos passar para o próximo. O próximo item, conteúdo, é a exploração do trabalho indígena, tá certo? Vamos lá, ó. Inicialmente, os portugueses exploravam o pau-brasil, que era uma árvore muito comum no litoral, da qual era possível extrair o pigmento vermelho para o tingimento de tecidos. Os indígenas realizavam o trabalho de extração das árvores e carregamento dos troncos até as embarcações. Além de conhecerem bem as matas, os indígenas eram uma mão de obra abundante e barata. Mais tarde, para a realização de outras atividades, os portugueses começaram a capturar e escravizar esses povos nativos. Em troca do trabalho, os portugueses ofereciam aos indígenas objetos de pouco valor, produzidos na Europa e desconhecidos por eles, como espelhos, colares, facas, instrumentos e objetos de ferro. Esse tipo de relação de troca é conhecido como escambo. Então, o que é o escambo? Escambo é a troca, tá bom? Do trabalho que os indígenas faziam por objeto, tá? Apesar de o processo de colonização envolver a exploração de riquezas, a dominação e a escravização dos povos indígenas, também aconteceram muitas trocas culturais entre os povos indígenas e os portugueses. Porque como os europeus começaram a conviver com indígenas, então eles começaram a aprender os costumes dos indígenas. E da mesma forma, os indígenas começaram também a conhecer a cultura, o modo que eles viviam, como é que eles se vestiam, tá bom? E daí, através desse textinho, vocês vão responder essas duas questões aqui, que é o jogo rápido, tá? Que vocês vão marcar verdadeiro ou falso. Vão ler cada perguntinha, cada quadradinho e vai colocar V ou F. V para verdadeiro e F para falso. A próxima é que vocês vão fazer uma pesquisa e vai dizer se é igual ou diferente. Os limites do território da colônia são os mesmos aos do Brasil atual. Você vai fazer uma pesquisa no Google e vai dizer se é igual ou diferente, tá certo? E para finalizar a atividade de casa, também tem essa daqui, da página 15, que é um desafio, tá? Vocês vão observar os dois mapas, tá? Esse mapa da Capitaninhas Hereditárias, aqui é o Brasil Político. E vocês vão responder essa pergunta que está aqui embaixo, tá? Observe o mapa de 1574 e compare com o mapa político atual do Brasil. Quais partes do atual território não estavam representadas no período colonial? Tá? Observe com calma, lê com calma e responde também no caderno, junto da outra página que vocês já vão fazer. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo e a próxima aula. Tchau!